Obrigado por nos visitar, mas não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Acho que tem uma atuação sua, inclusive recente, que é o cara que vai resolver tudo, aí xinga o filho de viado, puxa um revólver malandro. Eu assustei assistindo aquilo ali. Era o comercial de margarina, né? Caralho, mano. Você fez, chegou a fazer algum curso de atuação ou nunca? Não, eu fiz um curso de teatro, mas assim, cara... É que, na verdade, eu nunca quis ser famoso, assim, conhecido. Nunca quis. E isso vem da minha época de Globo. Porque quando eu trabalhava no Caldeirão, do Hulk principalmente, eventualmente eu... Eventualmente não. Eu sempre viajava com o Luciano pra esses lugares do Brasil, assim, quando eu fazia umas coisas que não era necessariamente entrega de casa e de carro, mas era tipo, vai ver a Pororoca na região norte, vai... Sobe a favela do Pacheco em Santos. Eu fiz tudo isso. E eu ia com ele. E aí, quando eu tava com o Luciano e, nesses momentos, eu via como era o assédio em cima de uma pessoa muito famosa e tal. É, né? É num nível que a gente não tá nem ligado. É num nível doido e tal. E aí eu falava assim, cara, eu não quero passar por isso. Eu não quero andar na rua e... E assim, eu sou uma pessoa que as pessoas... Muita gente me acha antipático. Sério? É, assim, pela minha cara. Porque eu tenho essa cara de... Semblante. De peçanha e o caralho. Então as pessoas me acham muito antipático. Eu não sou antipático mesmo. Eu sou um amor. Eu sou um querido. Só que... Querido. Só que eu tenho alguns problemas. O primeiro, eu sou míope. Míope tipo pra caralho. Você tá vendo a gente de boa ou não... Eu tô vendo vocês aqui porque eu sei que tem um ser humano aqui e você é um ser humano aqui. É sério? Não, eu sou míope legal. Míope é astigmático. Então, assim, eu tenho um problema de visão. Então, assim... Além disso, eu sou péssimo fisionomista. Péssimo. Assim, vocês eu vejo o tempo todo, então eu sei quem são. Não, mas, por exemplo, o CEO que me apresentaram aqui... Toma. Ele pode encontrar comigo amanhã no aeroporto e me cumprimentar e eu não vou saber quem é. O Vitor tem cara de nada, lembra ninguém também. Então, mas assim, tem essa situação. E pra terminar, eu sou uma pessoa... Eu sou tímido mesmo. Eu sou meio cara de pau. Tímido eu não esperava. Então, eu tenho uma timidez no cotidiano, né? Aqui dando entrevista pra vocês, não. Falar em público pra mim é muito de boa. Então, eu passo por isso. Então, assim, eu tinha essa paura, esse medo, esse receio de ser conhecido. Eu fiz um curso de teatro na minha época de faculdade, porque eu tava interessado numa menina do curso. Eu não queria ser assim. Sério? Juro, eu não queria... Nunca quis. Eu fiz o curso porque eu tava interessado nela. E fiz o curso e... Mas você não gostou? Sinceramente, eu achei fácil. Eu achei atuar muito fácil. Mas então as pessoas falam, mano, você atua bem. É, falavam isso pra mim. Eu achava fácil. Mas eu não queria. Eu não queria. Tanto é que quando o Porta começou, quando a gente botou a ideia... Vamos fazer a ideia do Porta? Vamos. Eu falei, roteirista. Tá, peraí. Mas você conseguiu ficar com a menina? Não. Não. Não consegui. Foi uma merda, é. Mas pelo menos aprendeu uma... É, valeu, valeu. Valeu a pena. Aí eu... Eu cheguei no Porta e falei, roteirista. Eu não queria ser atuado, não queria aparecer. E aí, duas coisas me fizeram... Me fizeram atuar. A primeira é que eu queria fazer o CSI Nova Iguaçu. Com o Ian lá, no Anões em Chamas. E o Ian falou assim, eu só faço se você fizer o PM. Aí eu queria tanto fazer, tanto fazer, tanto fazer. E eu topei fazer. Então a culpa é do Ian. Por eu ter atuado. E aí, o que você achou disso tudo? Deixa aí nos comentários. Só não esqueça. Não precisa xingar nem ofender ninguém. Deixa o seu joinha. Não custa nada e nos ajuda demais. Convide seus amigos.